Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Bak vs Sukune e Kehaia, o sumô enlouqueceu, Bakdou capítulo 144 e... caraca vai, tá saindo um capítulo atrás do outro né bicho Bom rapaziada, esse react, esse vídeo aqui eu já vi que tinha saído já há um tempinho, então... Só que eu não, como tem muito pedido aí ainda né velho, então acabei não trazendo, aí eu vi que o Akashi Cruz lançou um vídeo novo também, música nova Eu até reagi né velho, foi o vídeo hoje de manhã cedo, então... falei assim, pô, tá saindo uns vídeos aí que eu quero muito assistir, mas eu não quero assistir em off Eu vou fazer reacts, tá ligado? Vou dar uma pausazinha de novo nos pedidos e vou trazer esses reacts aí pra vocês, fechou? É, eu sei que vocês curtem também né, comenta aí velho Bom rapaziada, vamos lá, no canal Sociedade Z, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Sociedade Z Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Bom, vamos lá, vou deixar o meu like aqui E... eu percebi isso também, que tá saindo toda semana Saindo toda semana o Backdoor né velho Sim pessoal, vocês não estão malucos, Backdoor está saindo há três semanas consecutivas Então vem comigo, o capítulo começava com... Três semanas? Eu achei que era mais velho, tá lançando direto mano O dono do restaurante dizendo do futuro De repente eles pararam de se mover O gigante de uns três metros estava jogado no chão A cena retornava para o passado E lá a Oliva começava a se levantar Ele percebia algo e era Sukune Tirando o seu rosto do solo Em seguida se virando bem cansado Oliva se aproximava e perguntava Quer continuar? Sukune respondia Não, eu não consigo mais Você me venceu Oliva falava Essa luta era algo pessoal para mim Mas eu sei que você não estava em um bom estado para me enfrentar O guardião do sumô respirava fundo e dizia Eu não quero essa desculpa Você sempre deve estar pronto Só assim poderá ser considerado um rikishi de fato Muito foda Oliva sorria e dizia Você está certo Eu fiquei preocupado à toa No final das contas você me deu um excelente exercício de reabilitação Ele partia e Sukune ficava pensando no solo Eu também tirei um bom aproveitamento da minha reabilitação Enquanto olhava para o céu estrelado Sukune escutava Ei, está tudo bem? Era o dono do restaurante que tentava conversar com Oliva e Sukune Mas o indomável apenas o observava e partia pelas ruas de Tóquio A cena ia para momentos depois, num restaurante Lá, pratos de comida nos era mostrado Quem se alimentava era Sukune e Kehaia O primeiro encontro desses dois, galera Lá, o guardião do sumô dizia para o seu rival Sabe, todos os nossos oponentes são rikishi de elite Kehaia respondia De fato, são elogios que eles merecem Sukune dizia Mas ainda tem algo que eu não tentei Kehaia questionava O porquê dele não ter tentado algo que podia Sukune o encarava, virava seu copo e dizia Bom, eu estava preocupado com uma certa coisa Kehaia ficava observando ele até que falava Então você estava preocupado a ponto de jogar sua vitória fora? É sério mesmo? Sukune explicava Fazendo isso, eu pude de fato ver a força deles Mas eu também descobri a fraqueza Cara, mano O Bach tem diálogo muito foda, velho Eu fico, caraca, tudo arrepiado Kehaia questionava Mãe Tô jurado ter ouvido alguém aqui no meu quarto, velho Poxa, tô ouvindo coisa Então para descobrir Mas eu também descobri a fraqueza Kehaia questionava Então para descobrir a fraqueza dos seus oponentes Você desistiu de ganhar? É sério mesmo? Sukune ficava pensativo E Kehaia continuava Sabe, existe algo chamado limitações do poder O atletismo já foi comprovado cientificamente Que a energia de um atleta de ponta Estará pronta para ser usada Dentro de 20 segundos Já você, com mais de 2 metros Mais de 200 quilos Deveria ter 10 segundos de poder total Talvez um pouco mais Mas eu quero que me mostre do que é capaz Sukune ficava pensativo E Kehaia dizia Agora não é hora de se preocupar com a vida alheia A cena cortava para momentos depois Onde Sukune ia até Tokugawa Lá o anfitrião do mundo das lutas Escutava algo impressionado E ele dizia Como é, Sukune? Não seja impaciente O guardião do sumô respondia É sério Eu quero a resposta do senhor com urgência Sukugawa questionava Mas você não acabou de perder para o Oliva? Sukune dizia que sim Ele havia perdido Tokugawa ficava pensando Levava o cachimbo a boca e dizia Ultimamente eu andei pensando bastante sobre algumas coisas Então eu acho que será assim mesmo Ele acendia um pósforo Levava o cachimbo E Sukune o observava em silêncio Até que Tokugawa dizia O que eu posso te oferecer então, Sukune? O guardião do sumô dizia Eu quero ter uma partida Onde a terminarei em 10 segundos Tokugawa escutava aquilo chocado E gritava com o seu convidado Caralho, velho, meu Deus Caralho, mano Baki consegue criar uma atmosfera Que eu fico hypado já, velho Em segundos Tokugawa escutava aquilo chocado E gritava com o seu convidado Peraí Você está falando de quem? Que oponente você ganhará em 10 segundos? Não, se for o Baki Sukune respondia Qualquer um Tokugawa escutava aquilo bem gritado E dizia Jack de novo, vai Com certeza? Mesmo que seu oponente Seja o campeão Baki Hama Sukune sorria e dizia Eu já disse Não importa que o oponente seja A Sena ia para a cidade de Tóquio Lá a Baki recebeu uma ligação E o campeão dizia Ah, é mesmo? Isso é uma ótima notícia Obrigado por ter me ligado Eu já estava prestes a morrer de tanto tédio E galera No final da página Se eu traduzir do coreano corretamente Estava escrito que teremos um mês de pausa O Itagaki compensou essas 3 semanas consecutivas Mas está tudo certo E galera Provavelmente o Sukune enlouqueceu aqui Como vocês viram Ele foi humilhado pelo Baki lá atrás Pelo Yujiro, pelo Jack E pelo Olivo agora O momento atual era para ele se recuperar Mas do nada ele está garantindo Que vai vencer até mesmo o Baki em 10 segundos Ou seja, para mim, ele está louco Eu não sei qual é o plano do Sukune Ele disse que descobriu a fraqueza da galera E a gente sabe que lutadores de sumô Vão melhor em lutas de curta duração E o plano dele está em volta disso Mas e aí? O Baki vai deixar ele bater? Porque é só assim mesmo, na minha opinião Para ele conseguir causar algum dano grave no Baki E vale ressaltar galera O Baki tem que estar lutando Sem ativar a Demon Back ou o Cérebro Porque se ele estiver indo com tudo A gente sabe Ele pode aguentar golpes do Yujiro Então sinceramente Eu não sei o que o Sukune está pensando Comentem o que vocês acharam O que vocês acreditam Que o Sukune está planejando Se gostaram do vídeo Eu conto com o seu like Com a sua inscrição Me siga no Instagram ArrobaG3C Lá está rolando o campeonato de desenho Então vá votar nos vencedores nos stories Bom, é isso Um abraço galera Fiquem com Deus E tamo junto Bravo Rapaziada O que eu estava pensando é aquilo ali Eu fiquei pensando Cara, quer apostar quando? Quanto? Só porque chegou no auge Nesse grande momento Do Sukune Querer humilhar todo mundo Em 10 segundos Vai ter um hiato E não é bem um hiato Mas teve a pausa ali De um mês É foda Eu esperava por isso Mano É o Itagaku É baque Isso é baque Mas tudo bem Ficou lançando o capítulo direto E deu uma compensada Vou passar um paninho Dessa vez Mas cara Cara, mano Baque consegue criar uma atmosfera sensacional Né bicho Ele Sei lá Os diálogos ali A forma como o personagem encara a situação A forma também que Muito mérito do Sociedade Z Da narração dele O efeito sonoro de fundo O clímax que cria ali Pô É muito foda Velho Mano Eu fico todo arrepiado Do baque Velho Baque é incrível Mano Sério Muito foda Bom rapaziada Bom rapaziada Mas espero que tenham curtido E realmente eu concordo Com o Jeter Velho Tô com o Jeter Eu também não sei O que o Sukune pode Fazer Eu tava pensando Será que ele vai usar Sua força máxima Logo de começo Em 10 segundos Ele vai com tudo que tem Mas Eu acho que o baque É superior ao Sukune Em todos os quesitos Né velho Talvez não em força bruta Eu acho Né Mas Cara Sei lá O baque pode se esquivar Dos golpes Tem o reflexo mais aprimorado Tem mais velocidade Enfim Eu não sei Não sei o que o Sukune Tá planejando Bicho Sinceramente Eu não sei mano Ele achou a fraqueza De todo mundo Qual será que é Véi Rapaz Bom Vamos ter que aguardar O próximo capítulo Pra saber Mas enfim rapaziada Vou ficando por aqui Comenta aí a opinião de vocês Lembrando O link do vídeo original Vai estar na descrição Então vão lá Deixa um like E se inscreva no canal Sociedade Z Que ele merece Pelo excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Fechou rapaziada Bom Vou ficando por aqui Forte abraço a todos Valeu falou E eu fui